Olá, sobreviventes do apocalipse, estamos em mais um vídeo de o que falar do 76BR E pessoal, hoje eu só queria trazer uma coisa rápida, tá? Se você é um grande construtor de camp, ou se você gosta de construir camp, tem uma notícia maravilhosa Além de coisas que estão mudando na relação de construção de camp, de ter sido mais livre, mais fácil de conseguir as coisas Os planos com um nome mais descritivo, que foi nessa última atualização Agora você vai ter controle sobre o clima do camp Sim, você vai poder escolher se ali no seu camp está bem ensolarado, se está chovendo e se está nevando Isso vai melhorar bastante a ambientação do seu camp Então se você constrói um camp de Natal, Natal a gente espera neve, pelo menos lá no estrangeiro Natal geralmente simboliza também que vai ter neve, que vai ter um clima mais pesado e frio E agora você vai poder colocar isso, tá certo? Através desse item aqui que está mostrado, que é o Weather Control Station É o controle aí de clima, controle de tempo E ele vai ser, se não me engano, pelo que eu entendi aqui, um item aí de temporada disponível para todo mundo Provavelmente o item dos primeiros níveis ali da temporada E vai ser um item muito interessante Pelo que eu entendi, essa mudança de clima vai ser apenas no seu camp, tá? Então você vai entrando no camp do cara e aí o clima vai mudando É um tanto estranho, mas a gente pode dar aquela justificativa ali de que é um aparato tecnológico específico Que muda o clima só de uma determinada área e tudo mais Pelo menos essa é o que eu entendi a lore desse item aí, tá certo? Mas, putz, vai abrir margem para você construir várias coisas legais Ambientar seu camp com tempestade radioativa, com chuva, com ensolarado E essa parte da neve é que me chamou bastante atenção Porque, né, sempre a gente, pelo menos eu tive interesse de ver neve durante os eventos de inverno E agora você tem essa possibilidade de construir ali um camp todo de natal E aí começar uma tempestade radioativa Tem uma tempestade, aliás, de neve, né? Olha essa cena, essa cena aqui é maravilhosa Você entrou ali no camp, né, do rapaz e começou ali a tempestade de neve Obviamente, assim, não espere muito Não espere que a neve comece a acumular no chão É falado de 76 ainda, tá? Mas essa mudança aqui é bem interessante Deixa o camp muito numa aparência legal Para quem curte aí essas temáticas, tá? De sol, chuva Até mesmo se você quiser construir, por exemplo, um camp de Halloween Você vai poder transformar ali no seu camp um pouco mais obscuro, né? Tá de... é uma iluminação mais fraca Para poder dar aquele climão ali Então, muito legal esse item Muito mesmo É uma adição que eu queria pontuar Que vai ser bem interessante Isso aqui é um spoiler, basicamente, do que vai vir aí com Atlantic City, tá? Isso aqui tá marcado aí para vir Atlantic City Se você não assistiu esses vídeos aqui por completo Dá uma olhada lá, tá? É no próprio YouTube aqui da Bethesda Tem Atlantic City, World World Paradise Developer Dairy O parte 1 e o parte 2 Esse aqui falando sobre o novo item que vai mudar o clima Que você pode escolher o clima do seu camp É na parte 2, tá? Mas eles trazem algumas informações sobre mudanças interessantes que vão vir É sobre Atlantic City Se você não sabe muito inglês, já tem a legendinha aqui, né? Não sei se eu acho que a legenda também tá em inglês Mas, cara, vale muito a pena você dar uma olhada nisso aqui Tá bem interessante esse item Eu realmente gosto muito de construir camp Eu acho que você que gosta de construir camp Vai ser uma adição muito legal para a ambientação, tá? Só queria fazer esse vídeo rápido aqui Para... Eu acho que de todas as coisas que foram anunciadas aí Que vão vir com Atlantic City Essa aqui, de fato, é uma das mais interessantes, né? Obviamente a expansão do mapa e a exploração fora das expedições é um negócio legal Mas essa aqui de você poder colocar um clima que você quiser no seu camp É até empolgante Eu admito que eu fiquei um tanto empolgado com isso aí Beleza, pessoal? Então é basicamente isso Só queria trazer essa informação, tá? É sobre essa mudança muito legal que vai ter para a camp E aí, vocês acham que vai ser interessante? Vai ser legal? Eu tô achando interessante Só para deixar esse vídeo aqui salvo Para discussões aí sobre esse novo sistema Beleza, pessoal? Então é basicamente isso Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo Espero que tenha sido informativo Vejo vocês no próximo vídeo E fui! E aí